Olá pessoas, hoje é dia de gastar a pila quem curte uma promoção Estou aqui na Casa Privalha, no primeiro evento de 2022 Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tem Hoje é sexta-feira e a casa vai até domingo Então corre que dá tempo de se inscrever Na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra inscrição E bora ver as promoções que me disseram que estão boas E o mais legal também, tem feira de adoção Já estou adiantando aqui Vou mostrar os cachorros pra adoção Vamos todos ajudar a casa também Que é a Cães do Mundo da Lua Então bora comigo Bom, então nós vamos lá pra praça de alimentação logo na entrada E aqui a entrada pra loja também Temos aqui a Cansei Vendice Você tem bolsas de marca, mas marca das tops Vem aqui, deixa aqui também Eles fazem um preço pra você Super maravilhoso E bora lá minha gente Então logo na entrada a gente já tem as marcas tops Cláudio Klein, Osclem, Salvatore, Desigual, La Perla e Hugo Boss E aqui já entra no setor masculino Temos tênis, alguns tênis headley pra quem é skatista Tênis top Como vocês podem ver Sapatos sociais Muita camiseta Camiseta bacana De todas as cores, tamanhos Aqui algumas marcas que a gente encontra na casa Aí logo em seguida já entramos no espaço feminino Muitos sapatos Blusinhas Aqui nós temos biquínis Inis. Saias aqui. Calças das mais diversas, diversos tamanhos. Calças das mais diversas. Saindo do feminino, entramos na ala do infantil. Saindo do feminino, entramos na ala do infantil. Saindo do feminino, entramos na ala do infantil. E aí logo ao lado à esquerda, já caímos em cama, mesa e banho. Música Tem muita variedade, muita colcha, acessórios para a cama. Música Muito travesseiro também. Música Aqui já nós temos mais colchas. Música Aqui acessórios, tem muita coisa fofinha para os pets. Muitas caminhas, ó que bacana. Música Aqui a parte bacana de decoração, cozinha. Música 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 A esquerda saindo da cama, mesa e banho, dos pets. Temos aqui as bolsas, óculos, vinhos, vamos lá, edredons. Os edredons que aí você pede uma ficha, depois vem retirar. Temos muitas bolsas, óculos, vinhos, 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 vinhos. Música Que eu amei esta mochilinha aqui, que eu queria muito ela, porém, né. Música Aí temos vinhos, eu não entendo de vinho, mas temos falhas, alguns. Música Produtos de beleza, boca rosa. Música Música Aqui temos óculos de sol, armação de grau também. Música E aqui alguns acessórios, brincos, mais óculos. Então aí a gente sai do caixa e já dá na praça de alimentação. Música A pipoquinha é de graça, olha aqui, até domingo eles estão vindo. E eles sempre vão trazendo vários outros dogs, né, hoje eles... Opa, que baguncheiro vocês, são muito brincalhões. Temos o floquinho lá, vamos ver o floquinho, gente. Olha lá, o floquinho vai passear. E aí tem a ONG aqui. Ó, cães do mundo da lua. Pra quem quer, eu vou deixar na descrição do vídeo, tudo direitinho pra vocês. Temos mais um aqui. Olha que lindo. Qual que é o nome dele? Chiquinho. Ó, chiquinho. Ele é mansinho também? Sim, é bom. Ah, chiquinho. E aí, assim, gente, se você não puder adotar tudo, pode entrar em contato e pode fazer doação, pode participar das campanhas, divulgando, né, os cachorros. Toda ajuda é bem-vindos. E eles sempre estão nas feiras também que acontecem por São Paulo. Mas entra no Instagram deles e lá vocês também vão ter todas as informações, todos os rolês de novas feiras de adoção. E é, ó, divulguem que os cachorros agradecem. Aliás, né, todo mundo que é cachorro, todo mundo que ama cachorro agradece. Ok. Aqui na praça de alimentação que eu termino esse rolê. Espero que vocês tenham gostado. Ah, como eu disse no início, vai até domingo, a casa 2022. Então, venham, aproveitem as ofertas. Quem veio, comprou alguma coisa, achou bacana, deixa nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.